Bom, este é um vídeo que eu vou ensinar trigonometria, porque para aprender vetores é necessário você saber, que eu vou tentar fazer aqui, ensinar os conceitos básicos de trigonometria. Para início de conversa, aqui nós temos um triângulo retângulo, chamado triângulo retângulo porque tem um ângulo de 90 graus, e nós temos o nome de seus lados. O lado maior, chamado de hipotenusa, os outros dois lados menores são chamados de catetos. Deve-se saber que a soma desse ângulo e esse ângulo dão 90 graus. Alguns conceitos importantes sobre trigonometria são Um dos seus ângulos tem medida de 90 graus. A soma das medidas dos outros dois é também 90. O lado oposto ao ângulo de 90 é chamado de hipotenusa. Os outros lados se chamam catetos. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Teorema de Pitágoras Que se traduz da seguinte maneira. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Seria C² mais B². Essa é a famosa, esse é o famoso teorema de Pitágoras. Agora vocês já vão dormir direito à noite. Já sabem o teorema de Pitágoras. Bom, também, continuando essa fórmula, nós temos esse ângulo, que a gente vai chamar de X. A primeira coisa que vamos estudar é a trigonometria. É seno. Para descobrirmos o seno, nós temos a seguinte fórmula. O seno de X É igual Cateto Oposto A X Qual é o cateto oposto a X? Cateto B Sobre Hipotenusa Agora Iremos fazer um exercício No qual iremos colocar valores Nesta figura geométrica Neste triângulo Aqui nós colocaremos Valor 7 centímetros E aqui nós colocaremos valor 24 centímetros E a gente quer descobrir O seno do X Nós temos o cateto oposto a X Que seria 24 Mas a hipotenusa nós não temos E para achar a hipotenusa Nós já temos a fórmula Que ficaria Ao quadrado Igual 7 ao quadrado Que dá 49 Mais B ao quadrado Que dá 576 É Não se esqueça Que como está aqui É o quadrado Quando eu passo do lado De lado Igual Ele fica sendo A X Quadrada E vai ser A raiz quadrada De 625 Porque 49 Mais quem é 76 625 E aí então A Igual 25 25 Centímetros Nós achamos a hipotenusa E agora Colocamos aqui E então Seno de X Igual Igual 0,96 Agora Nós iremos achar O seno De Y Que é igual Cateto Oposto A Y Sobre Hipotenusa Cateto oposto A Y É o C Que tem o valor De 7 Sobre A hipotenusa Hipotenusa Nós já descobrimos Que é 25 Cateto 25 Igual 0,28 E aqui Nós achamos O seno De Y Agora Para nós acharmos O cosseno De X Nós temos A seguinte fórmula Cosseno Cosseno de X É igual Cateto Adjacente Sobre Hipotenusa Hipotenusa Que é igual E o cosseno E o cosseno De Y De Y Igual Cateto Adjacente A Y Sobre Hipotenusa E aqui Cateto Adjacente A X Sobre Hipotenusa E agora Nós vamos Resolver um probleminha Que vai ser Bastante destrutivo No qual São dados Os seguintes dados Cosseno De Y Igual 0,75 E B E C É igual 10 centímetros Aí se pergunta Calcule Os catetos A gente Lembra da fórmula Cosseno De Y Igual Cateto Adjacente A Y Sobre Hipotenusa Nós temos Cosseno De Y Temos Cosseno De Y Temos Cateto Adjacente Temos Cateto Adjacente Temos A hipotenusa Então Essa hipotenusa Nós não temos Quer dizer Temos A hipotenusa O que nós não temos É o cateto Adjacente A hipotenusa Nós temos Cateto Adjacente Seria Esse cateto Aqui O A E o C Então Ficaria assim Cosseno De Y 0.75 Igual Cateto Adjacente Que seria O A E o C Sobre a hipotenusa Que nós temos Que é 10 Aqui nós Brinca com a fórmula E a C É igual 0.75 Isso aqui Está dividindo O 10 Passa para lá Multiplicando Que é igual 7.5 Centímetros Esse é o valor Do cateto Adjacente Bom Mas e agora Como é que vai achar Esse cateto O B e o A Se nós temos O valor da hipotenusa Nós temos O valor do cateto C e A Falta O valor do cateto B e A Simplesmente Nós utilizamos A fórmula O teorema De Pitágoras E então Acharemos Esse valor aqui Que é o que nós queremos O valor de A Nós achamos 7.5 O valor de B Nós já sabemos O valor de B Nós já descobrimos 7.5 O valor de A Nós já sabemos Que é 10 Agora falta o valor de C Aí vai ficar 10 ao quadrado Igual 7.5 ao quadrado Mais C ao quadrado Que nós não sabemos Aí então Nós fazemos a seguinte Transformação C ao quadrado Igual 100 Menos 56.25 Que é igual 43.75 Que é igual 43.75 43.75 Então C Aproximadamente 6.6 Centímetros Centímetros Que são As duas respostas Que nos interessam Essa aqui Cateto C E essa aqui O cateto B Bom Agora Nós iremos aprender Tangente A fórmula Da tangente É essa Tangente De x Igual Cateto Oposto A x Sobre Cateto Adjacente A x Bom Agora Iremos Resolver Um problema Num certo Instante Do dia Um cabo De vassoura De 90 Centímetros 90 Centímetros Colocado Verticalmente Tem uma sombra De 40 Centímetros Calcule A tangente Do ângulo Que um raio De sol Forma Com a horizontal Nesta instante Então Se a gente Quer a tangente Do ângulo O ângulo é x A tangente De x Igual Cateto Oposto Sobre Cateto Adjacente A x Aqui Nós temos O cateto Oposto E aqui Nós temos O cateto Adjacente Aí vai ser Igual 90 Por 40 Que é igual 2.25 Esta é a tangente Do ângulo Agora temos Um outro problema E a coisa Começa a ficar Interessante Quando você Descobre A tangente De x Neste determinado Instante Você pode Fazer inferências Muito maiores Que chegam A ser Incríveis E extraordinárias Quer ver Qual que é a altura De um edifício Que neste instante Tem uma sombra De 16 metros Qual que é a altura A gente utiliza A mesma forma Tangente De x É igual Este x aqui Não tem nada a ver Com este Sobre 16 Esse x É uma incógnita A tangente A gente já descobriu Que é 2.25 Que é igual A x Sobre 16 x Igual 16 Vezes 2.25 Que é igual 36 36 Métros Interessante Né Através da sombra Você descobre A altura Do edifício Mas antes Você tem que saber A tangente De x E você consegue Calcular Com um simples Cabo de vassoura Bom Agora um problema Um problema Bastante interessante Desculpem O péssimo desenho Aqui é um ângulo de 90 graus Tá Aqui eu quero saber A altura Tá Mas Vamos enfeitar A história E aqui nós temos Um Um Vamos ver se vocês adivinham Vamos ver se vocês adivinham Um Nós temos um Um Isso Um avião Né Deu pra notar Perfeitamente Que o avião Aqui Está Assim Bem desenhado Né E esse avião Ele tem 3 mil Metros De distância Daqui Do Observador Olha o observador Aqui Está olhando Aqui Né Com uma luneta Aqui E tem uma distância De 3 mil Metros E aqui Nós temos 42 graus Tá Agora A pergunta Que nós fazemos É a seguinte Que altura Que está Esse avião Nós temos Os graus E nós temos A hipotenusa Vamos lá Vamos resolver Nós resolvemos O problema Com A fórmula Do Seno Seno De 42 Igual Cateto Oposto Sobre Hipotenusa Que vai ser O cateto Oposto É o que nós Queremos descobrir Que é isso aqui Então A gente Vai chamar ele De H Sobre a hipotenusa Que é 3 mil Então Aí Primeiramente A gente vai Achar o seno De 42 Que é Igual Zero Ponto Meia Meia Nove Um Três E A gente vai Continuar Fazendo A fórmula Que vai ficar H Sobre Três Três Mil Igual Zero Ponto Meia Meia Nove Um Três H Igual Zero Ponto Meia Meia Nove Um Três Opa Piorou mais Mas está bem Né Nove Um Três Vezes Três Mil Que é Aproximadamente Igual A Dois Mil E Sete Então A altura Desse avião É Dois Mil E Sete Métros Obrigado Gente Até a Próxima